Peixes! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. O bom humor vai estar em todos os lugares e você vai ser mais compreensivo com as pessoas que o rodeiam. Descanse um pouco. Você não está segurando bem as coisas. Tenha cuidado com cãebras musculares e movimentos falsos. Humor. Sua sede de progresso faz com que seja mais fácil ser combativo. Faça valer os seus valores. Você está no caminho certo. Amor. Uma discussão será muito proveitosa e vai fazer você ver as coisas de forma diferente. Você terá uma boa orientação das suas emoções. O que está causando uma maior felicidade. Sua atitude é muito favorável nesta quinta-feira. Dinheiro. Você vai precisar de muita calma para os passos financeiros que vai dar hoje. Trabalho. Hoje o dia será perfeito para qualquer coisa relacionada a operações financeiras e assinaturas. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.